Você conhece as serpentes mais mortais do Brasil? Hoje, o Fatos Naturais vai te apresentar essas serpentes altamente perigosas. Em terceiro lugar, temos a grande estrela do medo no Brasil, a cascavel. O veneno dela é neurotóxico, ou seja, mexe com o sistema nervoso e te deixa louquinho. Além de uma dor mega intensa, a picada da cascavel pode fazer o local inchar mais que a bochecha do Kiko e pode até dar problema no coração e na respiração. Em segundo lugar, temos a Urutu. Ela é tipo uma serpente média, que curte dar o ar da graça em tudo quanto é lugar. De Amazônia a Cerrado, é esperta demais. O veneno dela é poderoso, fazendo um estrago danado no sangue, causando um enorme sangramento. Se levar uma picada dessa, vai ter que rezar para os santos de todas as religiões, porque ela pode causar complicações sérias, como problemas de coagulação e a infeliz insuficiência renal. Por fim, a grande campeã, a Jararaca. Essa cobra é das trevas. Tem uma cara mais sombria que Harry Potter em Noite de Halloween. Ela vive se escondendo nas matas densas, tipo Mata Atlântica e Amazônia, só para deixar a gente com mais medo mesmo. O veneno dela é trevoso, fazendo o lugar da picada ficar parecendo uma abóbora podre de tanto inchar. E não para por aí. A dor chega a ser pior do que dar uma topada com o dedinho do pé na quina da mesa. E ainda tem uma necrose para dar um charme ao processo. Essa serpente é a rainha dos acidentes ofídicos no Brasil e uma das maiores causas de óbitos por veneno aqui.